Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde às assessoras, os assessores, o Apoio TV, meu irmão, meu amigo Samuel, meu irmão, meu amigo Luiz Paulo, doutor Deodalto, Marcelo, Alana, Sérgio Lobac, Aristoteis, como é que é, Sérgio? Aristotelicamente. Aristotelicamente. Carlos Macedo, deputado subtenente Bernardo, me passa os números, sub, por favor. Deputada Marta Rocha, deputado Eurico, deputada Tânia Rodrigues, Vamos à pauta. Deputado Carlos Mink, Flávio Serafini, sejam todos bem-vindos. Bom retorno a todas e todos. Vamos à pauta. Sessão ordinária do dia 2 de agosto de 2022, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 602622, de autoria do Poder Executivo, mensagem 2622, institui a política estadual do turismo no Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, turismo favorável, defesa do meio ambiente favorável, de assuntos da criança e do adolescente, do idoso favorável, de segurança pública e assuntos de polícia favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de trabalho, legislação social e segurança social favorável, de economia e do comércio favorável e de orçamento favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Alana Passos, Flávio Serafim, Wellington José, Marta Rocha, Mônica Francisca, Eurico Júnior, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do meio ambiente, de assuntos da criança e do adolescente, do idoso, segurança pública e assuntos de polícia, de trabalho, legislação social e segurança social, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de economia e orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Rodrigo Bacelá. Deputado Marcos Miller. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente André Siciliano, queria saudar Vossa Excelência, antes de dar o parecer, e dizer que são os últimos meses desta legislatura, de agosto a dezembro. Então temos que abri-la e encerrá-la de forma digna, justa e a favor da nossa população. A se imposto, o projeto de lei 6026, que institui a política estadual de turismo do Rio de Janeiro, teve autoria do Poder Executivo. E o relator, deputado Rodrigo Bacelá, que não se encontra presente, solicitou à secretaria da CCJ, que eu lesse o parecer, que eu também concordo. Favorável às emendas 1, 2, 5, 22, 23, 30, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 56 e 57. Favorável com subemendas aglutinativas e emendas 12, 13, 14, 15, 16 e 49. Favorável com subemendas aglutinativas e emendas 20 e 48. Favorável com subemendas aglutinativas e emendas 24, 27, 28 e 42. Favorável com subemendas aglutinativas e emendas 29 e 54. Contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo à vossa excelência, forma final de redação. É o parecer. Pela comissão de turismo, o deputado Alana Passos. Antes, porém, estão prejudicados os três destaques da bancada do PSOL. Alana Passos, por favor, deputada. Boa tarde, presidente. Gostaria de estar lendo o primeiro relatório. É importante ressaltar que o turismo é um relevante vetor de transformação das economias, porque promove inclusão social e gera oportunidades de emprego e renda através do aumento do consumo e da produção de bens e serviços com a chegada dos turistas no país e no Estado. O Estado do Rio de Janeiro é o Estado mais visitado com a chegada anual de mais de 1,2 milhões de turistas, ou seja, 27,5% do total de turistas que visitam o país. Os principais visitantes vêm da Argentina, Chile, França, Inglaterra, Alemanha, Colômbia, Paraguai, Itália e Uruguai. Destaco que, a partir de fevereiro de 2021, assumo a presidência da Comissão de Turismo do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro com o compromisso de contribuir com esse setor tão importante para a retomada do desenvolvimento econômico e social. Apesar da inércia governamental, que somente enviou o PL 6026 neste ano de 2022, aprovar a política estadual de incentivo e desenvolvimento do turismo no Estado do Rio de Janeiro é de extrema relevância para o Estado. Por isso, apresentei 20 emendas visando aperfeiçoar o projeto de lei a fim de beneficiar toda a cadeia e o trade turístico. Em especial, apresentei emendas para criar o Fundo para Financiamento das Políticas Públicas do Turismo do Estado. Trabalhei incansavelmente pela aprovação destas emendas e outras sugeridas pelo trade turístico. Propus também a realização de audiência pública aqui no Parlamento para que o trade turístico, o principal interessado, pudesse debater as emendas e ratificar o melhor texto. Um projeto de lei que trata da política pública estadual de turismo precisa contemplar fontes de recursos para que haja um verdadeiro desenvolvimento desse setor que tanto contribui para alavancar o crescimento da economia. Assim, foram aprovadas as minhas emendas nº 12, 13, 14, 15 e 16, que inclui o fundo no texto da lei. Além disso, foram aprovadas 19 das 20 emendas que apresentei, que aperfeiçoam o projeto e as outras que aperfeiçoaram o projeto. Com isso, foi acolhida a sugestão da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro relativa ao fundo enviado pelo presidente Paulo Michel, bem como foram acolhidas parcialmente as sugestões enviadas ao Conselho de Turismo da Costa do Sol, enviada pelo presidente Marco Antônio Navega. Segundo parecer, pelas razões aqui apresentadas, meu parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça ao Projeto de Lei nº 6026 de 2022. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada, pela Comissão de Defesa, pela Comissão de Assunto da Criança e do Adolescente do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, é delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Deputada. Presidente, boa tarde a todas e todos. Primeiro, quero elogiar aqui a iniciativa desse projeto. É importante ter uma política estadual de turismo. Eu mesma tive a possibilidade de exercer por dois momentos a titularidade da Divisão Especializada de Atendimento à Turista. Então, em muito boa hora para o turismo, para a economia e também sobre o olhar da segurança pública, instituir essa política é fundamental para o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, a presidenta da Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco, acabou de entrar aqui no plenário. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. Trata-se das emendas de plenário ao projeto de lei que institui a política estadual de turismo do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. A emenda número 55 propõe a supressão de inciso que prevê o incentivo às práticas que minimizem impactos ambientais provocados pelo turismo. Considerando a importância do inciso para a preservação ambiental, rejeito a emenda. Quanto aos demais, em nossa análise, as emendas propostas contribuem para a proposição, razão pela qual as acolho. E suposto, meu parecer, as emendas de plenário ao projeto de lei 6026 de 2022, é contrário às emendas número 13, 49 e 55 e favorável às demais emendas. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Gustavo Schmidt. Boa tarde, presidente. Antes de dar o parecer, gostaria de reforçar o pedido da V. Exª, nosso pré-lançamento de campanha. A gente conseguiu, com muito carinho, o governador Cláudio Castro ajudasse a gente na derrubada do veto tão importante do nosso projeto de lei que salva os 3.500 empregos dos cedaianos. Eu tenho certeza que o senhor também sempre ao meu lado lutando pelos cedaianos. Então, quanto antes, o senhor puder, a gente botar na pauta no mês de agosto ou no início de setembro essa derrubada do veto da CEDAI. E o meu parecer é acompanhando a CCJ do presidente. Faz, formaliza, formaliza para eu poder... Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Vou ter que mandar no ofício para mim. É só procurar. Não sei, não é, mas como eu... Aqui, está sem assinatura. Senhor presidente, André Siciliano, senhoras e senhores deputados e todos os que nos assistem pela TV Alerj, projeto de lei nº 6026, barra 2022, de autoria do Poder Executivo, que institui a política estadual de turismo do Rio de Janeiro e das outras providências. Presidente, o Estado do Rio de Janeiro, não tenho dúvida, é o cartão postal da política nacional. Quero parabenizar a essa mensagem do Poder Executivo e, com certeza, esse é o potencial que devemos aumentar a cada dia que passa. Meu parecer é favorável ao projeto original. Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. Senhor presidente, saúdo V. Exª a todos os parlamentares, colegas, deputados e deputadas, neste retorno do segundo semestre, segundo e último semestre desta legislatura, segundo semestre e último da legislatura. Saudar também a matéria, é um tema importante do ponto de vista da estruturação de uma política pública de turismo no Rio de Janeiro. Fizemos várias emendas, a CCJ acolheu boa parte delas, apareceu da Comissão de Economia, portanto, acompanha o substitutivo da CCJ, que foi relatado aqui pelo deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Marcos Miller. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, voto favorável, acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os pareceres emitidos estão, de novo, estão prejudicados os três destaques da bancada do PSOL. Vamos votar o substitutivo, conforme a final de redação que a presidência definiu. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Anuncio, em termitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 5778-A de 22, de autoria de deputada enfermeira Regiane, que altera o artigo 1º do separado único da lei 5.861, de 6 de janeiro de 2011. A autora está pedindo para retirada de pauta. Presidência da EFL, pedido de vossa excelência. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 4251-A de 18, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que denomina a rodovia engenheiro doutor Fernando Macdovell, o trecho da rodovia estadual 1-2-2, que liga bairro de Parada Modelo, no município de Guapimirim, ao bairro 70, no município de Cachoeira de Macacu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai a autógrafo. Pela ordem, presidente. O final, por favor, pela ordem, deputado. É sobre o PL anterior. Final. Em primeira discussão, projeto de lei 3572-21, de autoria do deputado Chiquinho da Mangueira, que dispõe sobre a criação de programa de tratamento e prevenção à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e da outras providências. Dispõe sobre a criação de programa de tratamento e prevenção à síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica e da outras providências. Apareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Saúde favorável, de orçamento favorável. Relatores, Márcio Pachico, Marta Rocha e Zeidan. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Em discussão, a única projeção de resolução 1341-22, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e Luiz Paulo, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Fernando Lopes de Almeida. Apareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Projeção de resolução 1368-22, de autoria dos deputados Brazão e Tiago Pampolha, concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao pernambucano doutor Eduardo Gonçalves de Rueda, vice-presidente nacional do partido União Brasil. Apareceres da Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Com o voto contrário da bancada do PSOL, senhor presidente. Obrigada. Resolução 1371-22, de autoria do deputado André Ceciliano, concede-me a dar a tirada em respectivo diploma ao Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, IPCN, parecida com a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Já. Em discussão, não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Indicação Legislativa 583-22, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva, que adote as providências no sentido de sanar a missão legislativa, realizando a regulamentação da Lei 9.112 de 20, que dispõe sobre a obrigatoriedade e manutenção de brigada profissional composta por um bombeiro civil no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outra providência. Parecida com a missão de indicação legislativa, favorável ao relator deputado Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47, do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em primeira discussão, no projeto de lei 1910 de 2020, de autoria deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega ao consumidor de laudo ou de vistoria completa na aquisição ou troca de veículos seminovos ou usados. Pareceres na comissão de condição de justiça pela constitucionalidade, transporte favorável, defesa do consumidor favorável, economia, indústria e comércio favorável, relatores deputado Luiz Paulo, Eleomar Coelho, Valdeque Carneiro, Valdeque Carneiro. Dependendo de pareceres das comissões, comissão de justiça de transporte, defesa do consumidor e da comissão de economia. Para emitir pareceres pela comissão de justiça, deputado Luiz Paulo, líder do governo e presidente da comissão por indicação, logicamente. Senhor presidente, na qualidade dentro do parlamento de liderado por vossa excelência, já que vossa excelência é o presidente, eu queria pedir a sua intervenção antes de dar o parecer, porque o senhor determinou aqui, em plenário, ainda no mês de junho, na penúltima ou na última sessão, quando vossa excelência retirou de pauta o veto do sistema previdenciário do Banerj, lembra? Que o líder do governo, o deputado Bacelar, se reunisse comigo, com outros deputados que desejassem, e principalmente o sindicato, para chegar a um bom termo para a derrubada do veto. E até agora, senhor presidente, eu ainda não consegui fazer nenhuma reunião. O senhor acabou de dizer que, possivelmente, agora, no mês de agosto, trará os vetos à pauta. Não dá mais para retirar de pauta esse veto. O compromisso é até o dia 15 de agosto nós enfrentarmos o veto. Então, o senhor, eu queria que estou solicitando, a vossa excelência, que interceda junto ao... Vou ao titular da comissão, ao presidente da comissão de Constituição e Justiça, e o líder do governo. Exatamente, porque não abriu o diálogo. Bom, dito isso, projeto de lei 1910 de 2020, da deputada Marta Rocha, parecer sobre as emendas. Parecer é pela rejeição de todas as emendas. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputada enfermeira Rejane. Presidente, o projeto é meritório, pois obriga a empresa de venda de veículos usados a apresentar um laudo de vistoria do bem que for entregue ao consumidor. O meu parecer é contrário a todas as emendas. Emendas do plenário. Contrário a todas as emendas. É esse o parecer. Pela comissão de defesa do consumidor, deputado Fábio Silva. Está presente conosco aqui a nossa querida major Fabiane. Fabiane. Deputado Fábio, agora com o tupete de Elvis Presley. É. Está achando que... Parabéns. É. Não, na verdade, é um ano, demora um ano para ficar normal. Está bacana. Já está aparecendo. Vou fazer. Vou lhe indicar depois. Mais cabelo. Me dá o... Manda o endereço que ficou bacana. Meu amigo Leonardo. Vou lhe apresentar. Por favor. Eu acompanho o parecer da CCJ, presidente. Pela comissão de economia, deputado Valdeque Carneiro. Sr. Presidente, eu quero mais uma vez saudar a autora pelo projeto que protege o consumidor do que tange ao recebimento de um laudo de vistoria completo, sem custo, quando da aquisição ou troca de veículos. O projeto é muito importante, muito bom. Recebeu oito emendas e o nosso parecer é pela rejeição de todas as emendas. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, a lei como estão aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, a lei como estão aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei, número 4254, de 21, de autoridade do deputado Anderson Moraes, que institui o programa Passarela Segura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas de segurança pública e assunto de polícia favorável, de transporte favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de orçamento favorável. Relatores e deputados. Márcio Pacheco, Marta Rocha, Ozenberg, Reiti, Aju e Márcio Pacheco. Pareceres das comissões. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública, transporte, assuntos municipais e orçamento. Pareceres da comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Projeto de Lei 4254, de 21, que institui o programa Passarela Segura, no Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. O autor é o deputado Anderson Moraes. O projeto recebeu nove emendas. O parecer do relator, Rodrigo Bacelar, que eu passo a lê-lo com a devida concordância, é favorável às emendas 1, 2 e 3 e 7, prejudicada a emenda 4 pela emenda 4 da CCJ. Prejudicada a emenda 5 pela emenda 3 da CCJ. Prejudicada a emenda 9 pela rejeição da emenda 8, contrário às demais emendas, senhor presidente. não tem problema. Pela Comissão de Segurança Pública, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema. Deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. pela Comissão de Transporte, deputado da enfermeira Regiane. 4, 2, 5, 4, né? Isso mesmo. As emendas de plenário. O parecer... Espera aí, só um minutinho. Suprima-se ao artigo 6º da seguinte redação. Fica autorizada. O projeto prevê o estabelecimento de política pública visando a segurança nas passarelas. O projeto recebeu nove emendas. A emenda número 9 é a emenda de minha autoria, deputado Anderson Moraes. Eu falo o seguinte, fica autorizada a implementação de parceria pública-privada visando a adoção das passarelas pela iniciativa privada visando garantir o custeio dos equipamentos estando permitida a exploração da respectiva marca da empresa da empresa patrocinadora. A gente acredita que essa emenda possa evoluir no sentido da gente melhorar as passarelas no estado do Rio de Janeiro. Então, permitindo uma parceria pública-privada e, obviamente, permitindo que ela divulgue a sua marca. Então, o nosso parecer é favorável às emendas, principalmente, à emenda no artigo 6º. pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Parecia favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Eliomar Coelho. Parecia favorável, presidente. Questão de Ordem, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no projeto de lei da deputada Marta Rocha, viu, senhor presidente, o senhor encaminhou no sentido de... Redação do vencido. Vossa Excelência tem que aprovar o projeto original visto que todas as emendas foram rejeitadas, não tem redação do vencido. Perdão, deputado, é porque eu aprovei e apareci da Comissão de Constituição de Justiça. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem. Porque todos acompanharam. Ok. Vou chamar os trabalhos à ordem. do vencido. Não é isso? Obrigado. Em votação, parecida com a comissão de Constituição e Justiça. Srs. que aprovam, maneiras, como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Srs. que aprovam, maneiras, como estão aprovados. Vai redação do vencido. A presidência chama os trabalhos à ordem. Em relação ao projeto de lei 19 e 10 de 20, eu vou votar o parecido da comissão de Constituição e Justiça, contrário às emendas. Então, em votação, parecido da comissão de Constituição e Justiça. Srs. que aprovam, maneiras, como estão aprovados. Então, em votação, projeto original. O senhor que aprova, permaneça como está aprovado. Em primeira, retorna em segunda. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcelo Dino. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao nosso secretário Henrique que visse o quanto antes, já conversei com ele, já falei, cobrando aqui o CAIS, que é a progressão dos nossos policiais, que já estão atrasados, tem policiais que tem mais de um ano atrasado. O CAIS 1 barra 22. E quero aproveitar aqui, agradecer ao deputado Rodrigo Amorim, grande parceiro aqui. Nós pedimos algumas audiências públicas para deliberar sobre a escala, a exclusão de todas as forças de segurança do Estado, a possibilidade da GRAM para os reformados, a escala tão sonhada pelos policiais, revisão dos casos de reformados por cota de CID, que é uma covardia, que nós já debatemos na primeira audiência pública, a prisão administrativa, que é inadmissível, onde nós temos que estar participando do novo RDPM, e o aumento do auxílio de transporte. E entramos em um acordo aqui para quinta-feira. O nosso presidente da comissão vai estar deliberando junto a todos os membros para que possamos marcar uma data o quanto antes. E quero agradecer ao senhor, que vem sendo um grande parceiro da segurança pública. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, rapidamente, presidente. Para registrar a presença, rapidamente, da equipe da 151 ADP lá de Nova Friburgo, o delegado titular, doutor Henrique Pessoa, o Roberto, chefe de investigação, e o Serafim, inspetor do grupo de investigação complementar, a 151 ADP de Nova Friburgo, tem desempenhado um trabalho maravilhoso em prol da segurança do nosso município. Obrigado pela oportunidade, presidente. Presidente, sejam bem-vindos à equipe da delegacia de Friburgo. Eu queria fazer um depoimento pessoal aqui do delegado Henrique, porque o delegado Henrique, além de ser um cidadão de Nova Friburgo, um delegado experiente que há muito tempo acompanha, é titular daquela delegacia, ele foi uma pessoa muito importante na luta do enfrentamento ao racismo religioso e à intolerância religiosa. O deputado Valdeque, que estava conosco na CPI da intolerância, o próprio delegado Henrique Pessoa, ele, inclusive, durante muito tempo, ocupou também na Polícia Civil a coordenação de uma equipe que atuava exatamente para minimizar e enfrentar os casos de intolerância religiosa. Então, os aplausos ao doutor Henrique vão além do município de Nova Friburgo, muito bem colocado por vossa excelência, mas também por essa importante causa que é o enfrentamento ao racismo religioso. Obrigada. Vamos à votação do último projeto? Isso. Aí eu concedo pela ordem. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 934, de 19, de autoria do deputado Daniel Librelon, dos deputados Daniel Librelon e Samuel Malafaia, que autoriza o Poder Executivo a manter e divulgar cadastro atualizado na unidade de tratamento públicas e privados dos dependentes químicos do Estado do Rio de Janeiro, pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade e saúde favorável de prevenção ao uso de drogas e dependentes químicos em geral favorável. Relatores do deputado Márcio Pacheco, Mônica Francisco e Rosane Félix. Pedendo de pareceres das Comissões de Orçamento, para emitir pareceres pela Comissão de Orçamento, deputado Eleomar Coelho. Presidente, o parecer é contrário. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Flávio Serafim, a presidência já anuncia, são 20 emendas ao projeto. Presidente, antes do Flávio assumir, eu posso fazer uma questão de ordem só, uma breve questão de ordem? Pode sim. Apenas para registrar o voto contrário da bancada do PSB ao projeto de resolução 1368 de 2022. Ok. A presidência vai passar a presidência para a deputada Tia Ju. Boa tarde a todas e todos. Deputado Flávio Serafim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente Tia Ju. Boa tarde a todos os deputados e deputadas e a todos que nos assistem da TV Alerja. Eu vou ser muito breve na discussão do projeto 934-2019, de autoria dos deputados Daniel Librelon e Samuel Malafaia. O projeto trata da autorização para que o Poder Executivo mantenha e divulgue um cadastro atualizado das unidades de tratamento para dependentes químicos no Estado do Rio de Janeiro, públicas ou privadas. Eu me inscrevi porque, na verdade, o projeto não fala explicitamente, mas ele tem como foco as unidades de tratamento conhecidas como comunidades terapêuticas. E a gente tem feito muitos debates com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com o Conselho Regional de Psicologia, muito críticos à proposta dessas comunidades terapêuticas. Por quê? Porque as comunidades terapêuticas são instituições que se propõem a tratar dependentes químicos através de processos de internação, a maior parte das vezes, involuntários. E a gente no Brasil, desde 2000, tem um marco legal com a Lei 10.216, que estabelece que o tratamento das pessoas com sofrimento psíquico, com transtornos mentais, com uso abusivo de álcool e outras drogas, ou seja, o tratamento das pessoas para a saúde mental, ele deve ser prioritariamente em liberdade. E ele deve ser baseado no cuidado, no atendimento territorializado, no acompanhamento multiprofissional. E o que as comunidades terapêuticas fazem é internar e, muitas vezes, ter como principal fundamento do tratamento uma espécie de mobilização religiosa. A tentativa de convencer aquela pessoa que passa pelo uso abusivo de álcool e outras drogas a se reposicionar moralmente através da adesão a uma determinada fé, a uma determinada religião. Boa parte das comunidades terapêuticas são de origem cristã, mas não são todas elas que são cristãs. A gente não tem nada contra, pelo contrário, achamos muito importante que as diferentes religiões se mobilizem para ajudar as pessoas que precisam, inclusive as pessoas que passam por um quadro de uso abusivo de álcool e outras drogas. O que a gente não pode aceitar é que recursos públicos sejam repassados para instituições religiosas que promovem a internação de pessoas doentes, muitas vezes sem sequer ter profissionais capacitados, qualificados, trabalhando nessas instituições. A gente que atua na defesa da luta antimanicomial, a gente fala que a loucura não se prende. Quem enfrenta um problema de ordem psíquica, seja ele ligado ao uso abusivo de álcool e outras drogas, seja ele ligado a qualquer outra natureza, ela não deve ter o seu direito à liberdade negada. Se ela está em crise, precisa passar por uma atenção à crise, passar por uma internação, que vá para uma emergência, que vá para um CAPS-3. Agora, internar, asilar essas pessoas, retirar delas a liberdade, porque elas têm um problema de saúde mental, isso a gente é radicalmente contra. E a Lei nº 10.216, no Brasil, estabeleceu um outro marco, dizendo que o cuidado para as pessoas em sofrimento psíquico tem que ser em liberdade. Deputado Valdeca. Deputado Flávio Serafini, eu quero fazer uma parte à V. Exª e agradeço a oportunidade. Primeiro, para dizer que o Daniel Librelon e o Samuel Malafaia nos provocam sobre um tema muito importante e relevante. E V. Exª fez uma intervenção que ajuda, digamos assim, a limpar a área sobre alguns pré-julgamentos que são feitos nesse debate. Eu quero me associar à V. Exª quando afirma que a participação, que a mobilização de instituições da sociedade civil, inclusive instituições religiosas, deputado Samuel Malafaia, no enfrentamento a esse tema, é saudável e bem-vinda. Portanto, nós saudamos que instituições se preocupem e busquem se envolver na abordagem, no acolhimento, enfim, de pessoas que vivem situações de sofrimento ou de transtorno mental. A discussão que fazemos, no entanto, que talvez nos diferencie, até porque tem entidades, Flávio, desse campo, muito sérias, muito organizadas. Não dá para a gente fazer uma generalização e colocar todas, a priori, sob suspeição de modo algum. Mas o questionamento que nós fazemos é, do ponto de vista da política pública, especificamente da destinação do recurso público, nós estamos falando de um Estado, que é um Estado que avançou muito na questão do financiamento público da saúde mental, com a lei que aprovamos aqui, de V. Exª, em que o Estado entra como agente cofinanciador da rede de atenção psicossocial. Há 15 dias estivemos em São Paulo, V. Exª esteve, eu estive, no maior congresso brasileiro sobre o tema. Como eu falei hoje, do expediente inicial, o congresso da Abrasme, da Associação Brasileira de Saúde Mental, e o Rio de Janeiro é citado por essa iniciativa também. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, do ponto de vista da destinação do recurso público, nós temos uma rede de atenção psicossocial, temos os CAPs, temos os centros de convivência, temos os serviços de residência terapêutica, como a legislação estabelece. Uma outra coisa é ter uma participação voluntária, benemérita, enfim, filantrópica, de outras entidades que queiram participar. E o ponto específico importante também é o ponto relacionado à forma de tratamento. Eu fiz um painel sobre a economia popular solidária, sobre as atividades laborais, produtivas, que pessoas em situação de sofrimento mental podem desenvolver como parte do seu processo de recuperação psicossocial. Enfim, então, não se trata, portanto, de qualquer pré-julgamento, mas também não aceitamos que possa haver, por parte de qualquer instituição, pública ou privada, religiosa ou não, uma atitude de aprisionamento, de asilamento, de privação de liberdade, porque loucura não é criminalidade, loucura tem tratamento, tem terapêuticas, comprovadas cientificamente, que devem ser adotadas no outro patamar. Por isso, sem prejuízo da boa provocação que fazem os autores, eu fiz emendas ao projeto para tentar melhorar a perspectiva do texto, mas realmente reafirmar aqui a força da RAPS, a força da rede substitutiva e contrariar a perspectiva da internação compulsória e do aprisionamento de pessoas em situação de sofrimento mental. Obrigado, deputado Valdeck. Então, sendo claro, até para dialogar com os autores, o projeto não está criando essas instituições, ele está prevendo que elas sejam cadastradas e esse cadastro seja publicizado. A gente fez emendas buscando também, já que se o Estado vier a fazer um cadastro, ele tem também que cobrar responsável técnico, algumas exigências são importantes que sejam feitas, porque o Estado não pode simplesmente fazer uma lista de instituições que ele não tem nenhum tipo de fiscalização. Entretanto, eu faço questão de me inscrever porque eu sou contra esse modelo e acho que não tem que ter cadastro, acho que não tem que ter financiamento público, acho que se esse modelo seguir existindo, ele deve ser por iniciativa das instituições que o mantêm com a adesão daquelas pessoas que queiram esse tipo de tratamento e não um tratamento público, especialmente por se tratar de um modelo onde o ponto central do cuidado é o estímulo à adesão religiosa. Muitas dessas instituições não têm sequer psiquiatras ou médicos responsáveis, sendo ou lideranças religiosas ou pessoas que também estão em tratamento sendo os condutores do processo nessas instituições. O que, do ponto de vista, inclusive, do seu funcionamento é muito preocupante. Nós temos diversos relatórios apontando condutas abusivas como cárcere privado, maus tratos, trabalhos forçados, em muitas dessas instituições. Destaco que, obviamente, não são todas que têm esse modelo abusivo, mas a própria lógica de tratamento com cerceamento à liberdade é uma lógica que abre espaço para que se dê esse tipo de conduta abusiva. E aí eu quero concluir destacando que eu estou falando isso, deputado Samuel Malafaia, com toda a tranquilidade de alguém que tem militado muito para que no Estado do Rio de Janeiro a gente tenha política para tratamento do uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu não sei se vossa excelência sabe, mas eu sou autor da lei 8154, que estabeleceu a política de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial no Estado do Rio de Janeiro. Política que saiu do papel e que hoje está garantindo o fortalecimento da rede de atenção psicossocial em todo o Estado do Rio de Janeiro. Já foram cerca de 100 leitos de saúde mental abertos nos hospitais gerais do Estado do Rio de Janeiro a partir da política de cofinanciamento da rede de atenção psicossocial. Para concluir, deputado... Então, eu concluo, deputado Atia Ju, destacando, se existe algum deputado que hoje pode fazer um balanço de que apresentou propostas, de que lutou por orçamento para que houvesse uma política de cuidado na saúde mental e no cuidado ao uso abusivo de álcool e outras drogas, esse deputado sou eu, tem um conjunto de leis sobre esse tema. Mas, não me furto de fazer o debate, porque essa proposta das comunidades terapêuticas é uma proposta que eu tenho uma divergência com a concepção, com a maneira que elas se organizam para oferecer tratamento que na nossa avaliação escapa do cuidado e vai muito mais para o campo do controle e da tentativa de promover uma reforma moral. Próximo inscrito é o deputado Samuel Malafaia. Várias... Ai, Natal, nós tiramos várias propostas. Senhora Presidenta, senhoras e senhores deputados, esse é um assunto muito importante, tendo em vista o grau em que atingiu a nossa população com as crianças sendo viciadas e tendo nesse vício, às vezes, a razão da vida deles. E quando um bandido, um mal-intencionado, ajuda uma criança dessa, dando doses de psicotrópicos, até viciar. Para fazer isso, não precisa de psicólogo, não precisa de filósofo, não precisa de doutor. Para desencaminhar, não precisa de nada disso. O perigo está ali na rua, ali na esquina. Então, esse projeto, ele é autorizativo, porque compete ao governo decidir se quer fazer essa política ou não quer fazer. Agora, nós sabemos que os jovens e as crianças têm sido influenciados de uma forma muito forte, porque vem dinheiro, vem fantasias e se entregam totalmente. Eu já ajudei, eu trabalhei, eu sou engenheiro, como meus dois colegas aqui, Luiz Paulo. Eu trabalhei em São Paulo uns 12 anos, quando comecei a ajudar em algumas instituições que tratavam dependentes químicos. e o que eu via é o que acontece numa escola que não seja escola pública. Na escola pública não pode você ter uma religião, você tem que ser, tem que fazer o ensino desmembrado da religião. Mas, na escola privada, por exemplo, o Colégio Batista, o Colégio Batista, no Rio de Janeiro, sempre fala uma palavra de Deus, sempre tem momentos da palavra de Deus e ensina o que se ensina na grade curricular. Os colégios Santo Inácio, colégios católicos, sempre tem uma reza, sempre tem alguma coisa ligada, um desenho na parede de um santo. Os colégios particulares, eles têm liberdade, porque esse país aqui é um país da democracia, da liberdade para o bem. então, em todas essas áreas, há alguma coisa que, às vezes, prejudica o trabalho. Naquela ansiedade do pessoal tratar daqueles dependentes, que a Organização Mundial da Saúde já definiu que a adicção de drogas é uma doença. não adianta dizer que é uma doença. Por isso, ela tem que ser tratada no aspecto psíquico, tudo certo, psíquico, psicológico. E alguns, alguns centros de tratamento, ou algumas comunidades, elas dão muita ênfase demais à religiosidade, à religião. Há um tempo atrás, eles davam a política de tratamento, era mais para fazer serviço, a terapia, de ajuda, era o cara capinar o dia todo. Isso está errado. Então, o que nós temos que fazer como bons brasileiros? Nós temos que ajudar. Eu não estou pedindo para ninguém dar recurso público para isso, não, porque a gente se esforça, eu colaboro e várias pessoas colaboram. Eu quero que cadastre, porque, por causa disso mesmo, o deputado Flávio Serafini, meu amigo, meu colega, aquilo que o senhor falou, ninguém vai cadastrar uma unidade que não saiba o que está acontecendo. É por isso que nós estamos pedindo aqui que o Poder Executivo cadastre, nós estamos pedindo verba, nada. Cadastre para ver esse negócio de internar e não deixar o camarada sair. Eu acho isso um abuso também. A pessoa tem que ter liberdade para entrar, para sair, o cara não quer, o cara quer morrer nas drogas, o cara quer, mas o problema é um dilema e nós devemos discutir mais, porque o cara que vai para esse caminho, ele mata os outros para poder sobreviver. Aí é que está a dificuldade grande. E eu quero dizer para vocês o seguinte, esse tema provocado deve fazer com que a gente chegue a uma solução de melhorar os ambientes onde as pessoas se doam para isso. Na igreja, isso é tratado como uma obra missionária. agora você tem igreja e tem igreja. Então, nós não podemos, a meu ver, respeitando, claro, a sua discussão, porque para isso nós somos deputados, nós representamos o povo, mas tem gente, querido deputado Flávio Serafini, que não tem experiência do que é ter um filho nas drogas. Eu também sou autor de uma lei, aqui é lei, e que autoriza, autoriza não, impõe na grade curricular o estudo da dependência química, para as pessoas saberem qual é o mal que faz ao uso de determinadas drogas. Cada droga faz uma coisa diferente. A maconha prejudica de um jeito, a cocaína de outro, e vai por aí, cada uma tem um local do cérebro para prejudicar. Então, eu quero dizer que nós devemos tratar esse assunto com bastante seriedade. Como eu estava falando, é muito triste ter um jovem, um filho teu, que vai dar um passeio, e aí volta meio esquisito, e você não consegue curar. Às vezes passa anos, anos e anos, e o teu filho fica nas drogas, melhora, piora, rouba, não precisa de roubar, mais rouba para poder ter aquela droga, aquela porcaria. E, com muita honestidade e sinceridade, eu quero dizer para você que isso me dói o coração, e nós devemos fazer alguma coisa. Se o projeto não está correto, vamos dar uma consertada. É autorizativo, a responsabilidade fica para o executivo, mas ele não é para, não tem a finalidade de viabilizar a coisa errada. Que o errado seja consertado e que nós tenhamos uma atenção para esses jovens que sofrem tanto. Muito obrigado. Próximo inscrito é o deputado Rodrigo Amorim para discutir. Senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, em primeiro lugar, com muita alegria, retorno aos trabalhos nessa casa e nessa sessão, utilizando a tribuna para discutir um tema tão relevante para o nosso estado do Rio de Janeiro. E aí eu faço questão de me dirigir a você que está nos acompanhando pela TV Alerj, nos acompanhando aqui presencialmente no plenário da Assembleia Legislativa, porque o projeto em discussão, apesar de ser um projeto autorizativo, ele vai no cerne de uma questão fundamental no Rio de Janeiro, que eu sei que V. Exª tem experiência, secretária de Assistência Social que foi, com muita competência na cidade do Rio de Janeiro, de algo crucial na nossa sociedade, no nosso convívio, que aflinge a tantas famílias. Quero deixar claro aqui que esse tema, droga, aflinde famílias. Famílias são dizimadas por conta da droga, do consumo, da adicção, do desastre que é a droga na vida de uma família. Milhares de famílias são dizimadas por conta do crime organizado, o narcoterrorismo em torno do comércio ilegal da droga. E aí eu faço aqui uma provocação que eu acho que é absolutamente pertinente, é que nós possamos, de fato, entender e discutir efetivamente qual a política pública anti-drogas que o Rio de Janeiro implementou nos últimos anos. Ora, eu vejo muito a discussão sobre a flexibilização da lei anti-drogas, a discriminalização do uso de drogas, a mudança na lei penal, mas, deputado Malafaia, eu não vejo uma discussão séria de que políticas públicas, inclusive é papel dessa casa, nós temos a oferecer à sociedade fluminense para que os nossos filhos, as nossas famílias não caiam nessa cilada que é a droga. Muito ao contrário. E aí, sem querer, mais uma vez, já iniciar esse semestre legislativo nesse enfrentamento, mas me permito fazê-lo, porque estou aqui para isso, eu não posso admitir um discurso dissonante ao belíssimo projeto apresentado pelo deputado Malafaia, daqueles que pasmem, senhora presidente, tenha ousadia, a pachorra de defender, por exemplo, o uso controlado de crack. Eu não estou inventando isso, mas o atual candidato a governador do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Freixo, defendeu publicamente, deputado Malafaia, o uso controlado de crack. Como eu posso esperar que uma bancada que defende o uso controlado de crack tenha algum olhar com a caridade, com a sensibilidade, com aqueles que têm um trabalho dedicado, com base na fé cristã, que libertou milhares de pessoas do vício, da miséria? Como eu posso conceber que alguém que defende o consumo controlado de crack tenha o mínimo de empatia com as comunidades terapêuticas? E aí, faço minhas as palavras do deputado Malafaia, meus filhos, por exemplo, estudam num colégio particular, confeccional católico, porque é desejo da minha família, meu e da minha esposa, que os nossos filhos tenham um ensino baseado na fé cristã, na fé católica. Poderia tê-lo feito matriculando-os num colégio batista, matriculando-os aqueles que os filhos estudam em colégios judaicos, são colégios confeccionais, as pessoas vão porque querem. Quando nós nos referimos à comunidade terapêutica, são as pessoas que querem se libertar dessa maldição que é a droga, procuram essas comunidades que são confeccionais, que têm geralmente uma base dentro de uma religião, seja Maranatá, seja evangélicos de diferentes denominações, católicos e outras mais, espíritas, que fazem muito bem. Então, aqui não tem a menor menção àquela religião A, B ou C. Existem projetos exitosos coordenados por religiões de matrizes africanas, espíritas, por evangélicos, por católicos, porque essa forma de tratamento é baseada na fé. Então, eu tive a honra logo no início dessa legislatura de assumir a vice-presidência de uma frente parlamentar que era encabeçada e presidida pelo hoje conselheiro do Tribunal de Contas, o deputado Márcio Pacheco, nosso colega aqui na casa. Fizemos inúmeras audiências públicas, junto com o deputado Liberon, o deputado Malafaia também esteve em algumas, onde nós pudemos receber aqui no plenário da Assembleia Legislativa diversas dessas comunidades terapêuticas que nos trouxeram um material exitoso com milhares de pessoas libertadas desse vício maldito que é droga. Então, perempitoriamente, sou um defensor através do meu mandato, que nós possamos, através de projetos, da aprovação de projetos dessa envergadura, e mais uma vez, parabenizar a V. Exª, deputado Malafaia, pela iniciativa. Que nós possamos estimular esse tipo de iniciativa, que nós possamos dar a segurança e legitimidade jurídica para essas instituições, que foram objetos e alvo de uma covardia num programa dominical, numa rede de televisão da extrema imprensa, que tentou, de todas as formas, criar uma narrativa vil para denegrir o trabalho tão próspero, tão fundamental para o nosso Estado, que é das comunidades terapêuticas. Então, o trabalho técnico, psicológico, auxílio médico, conciliado com a fé cristã, ela salva vidas. Então, não me causa nenhum espanto, nenhuma perplexidade, que a bancada da droga aqui nessa casa, que é composta pelo PSOL, que é composta pelo PSB, a bancada da droga, obviamente, vão ter arrepios com um projeto como esse. É preciso que fiquem claros que tem deputados nessa casa que defendem a droga, defendem o consumo de droga, defendem o consumo controlado de crack, defendem a liberação da maconha, defendem o consumo de droga dentro de sala de aula, dentro das instituições de ensino, fazem e promovem a marcha da maconha, estimulando a sociedade, nossos filhos, nossas famílias a consumir droga. Portanto, estou falando de forma muito clara e objetiva e cito nomes, existe na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a bancada da droga, composta por deputados do PSOL, composta por deputados do PSB, e digo isso porque os deputados do PSOL utilizam, inclusive, em seus santinhos de campanha a folha da maconha, os deputados do PSOL se permitem a participarem de marchas da maconha, os deputados do PSOL defendem projetos que estimulam a maconha, a droga, o uso controlado de crack, o consumo em sala de aula, ou seja, talvez sejam consumidores também da droga, mas é a bancada da droga, a bancada da maconha composta pelos deputados do PSOL. Os deputados do PSB também defendem a droga. Haja vista que foi esse partido que ingressou como ação impedindo que a polícia do Rio de Janeiro faça o combate ao narcoterrorismo. E nós vimos o resultado. São tão hipócritas e mentirosos que dizem defender a liberdade, a mulher, mas aquela mulher que está sendo vítima, por exemplo, de um abuso, de um estupro, de uma violência dentro de uma favela no Rio de Janeiro, não tem o direito de ligar para a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro, porque a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro não pode fazer incursões numa favela, porque uma ação na justiça do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e que hoje esse candidato Marcelo Freixo é filiado, é gresso do PSOL, aliás, é gresso do PT, que não o aguentou, aliás, eu não sei se o PT não o aguentou ou ele não aguentou ver tanta roubalheira. Para concluir, deputado. Ele saiu do PT, foi para o PSOL, o PSOL não o aguentou ou, eu não sei quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, mas talvez ele não tenha aguentado o convívio com certas figuras ali do PSOL, foi embora, foi para o PSB, que é o partido que judicializou contra a polícia. Essa mesma bancada da maconha, para concluir, senhora presidente, a bancada da droga na Assembleia Legislativa é a bancada que ajuizou a ação impedindo o combate ao narcoterror dentro das favelas no Rio de Janeiro. A bancada da droga na Assembleia Legislativa estimula o uso de droga, a descriminalização da lei antidrogas, a flexibilização da lei antidrogas e o consumo através de marcha da maconha, por exemplo. Essa mesma bancada da droga é aquela que se permite se fotografar ao lado dos piores narcotraficantes no Rio de Janeiro. É aquela que se permite se fotografar ao lado de traficantes que dizimam as famílias. Então, não me admira que venham com bravatas e com mentiras contra um projeto absolutamente fundamental para a nossa sociedade, como foi o apresentado pelo deputado Samuel Malafaia, que estimula e tem daqueles... É uma guerra do bem contra o mal, daqueles que estão do lado do bem, obviamente que tem aqui o aplauso e o estímulo, porque comunidades terapêuticas definitivamente salvam vidas e que a gente possa, deputado Malafaia, dar um próximo passo, aprimorar, permitir que o Estado do Rio de Janeiro possa investir, aportar recursos nessas instituições, que nós possamos interagir através das comissões dessa Casa, através do Poder Executivo com essas e estimular que a capacidade instalada para receber mais pessoas, infelizmente, entregues ao vício, possam encontrar em Jesus Cristo, na fé cristã, e nas comunidades terapêuticas a salvação para o mal que é a droga. Estamos definitivamente numa luta do bem contra o mal. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presente proposta recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Está escrito para uma questão de ordem a deputada enfermeira Regiane, acho que saiu aqui do parlamento, e a deputada a próxima deputada Renata Souza. A deputada Alana, que é uma questão de ordem, logo em seguida a deputada Alana Passos. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, muito importante o retorno a essa Casa nos trabalhos legislativos no dia de hoje, um dia que se abre também a oportunidade da gente fazer o dever mais importante de uma Casa legislativa, que é falar a verdade, construir a verdade para que as pessoas não sejam levadas a conclusões equivocadas diante das disputas colocadas não só dentro dessa Casa, como também no processo eleitoral. Então, aqui, senhora presidenta, digo e reafirmo que o nosso partido PSOL tem compromisso com a verdade e tem compromisso com a vida das pessoas. E esse compromisso, senhora presidenta, também vá à frente em debates que são centrais para a juventude hoje, que morre dentro das favelas e das periferias por uma lógica de guerras drogas, quando as drogas não são debatidas de maneira concreta. Não há, hoje, senhora presidenta, uma política de drogas que seja um debate centrado na lógica da saúde pública, analógica, inclusive, de reinventarmos a relação que o próprio Estado tem com as drogas lícitas e ilícitas no nosso país e no nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, senhora presidente, nós, no PSOL, levamos esse debate muito a sério, não levamos esse debate para o campo da mentira, do escárnio, da falta de responsabilidade que esse debate tem dentro da nossa sociedade, em especial, quando nós temos a nossa juventude preta morrendo por causa de uma suposta guerra às drogas que não acaba sequer com as drogas ilícitas, mas que também não faz o debate central. Eu não vejo ninguém, senhora presidenta, morrendo de overdose. Eu vejo as pessoas morrendo com bala de fuzil. E aí, nós precisamos lembrar, teve, senhora presidenta, várias operações policiais no estado do Rio de Janeiro que, em nome de uma suposta guerra às drogas, deixaram chacinas, as maiores chacinas do estado do Rio de Janeiro já vistas. Então, todo o debate que nós trazemos aqui com relação a drogas é, inclusive, falando da falta de uma política de drogas que reconheça a necessidade do Estado operacionalizar o que tem oficialmente em termos de drogas ilícitas. e é em nome de uma suposta guerra às drogas que a gente tem uma suposta política de segurança pública que acha que matar preto, pobre e favelado todos os dias vai resolver o problema das drogas e o problema das armas. Não vai, senhora presidenta. Então, somos responsáveis. Somos pessoas que estamos aqui nesse parlamento não por uma lógica mentirosa e falaciosa em pleno processo eleitoral. Pelo contrário, estamos aqui com a responsabilidade que temos de salvaguardar a vida das pessoas. E aí é central também, senhora presidente, falar aqui do quanto já discutimos e esse aqui foi um cenário de debate inclusive importantíssimos com relação à maconha medicinal. A gente esteve aqui e a gente fez audiências públicas onde a gente pôde ouvir mães que dependem da maconha medicinal, na verdade, do processo ativo da canábis para acabar com os espasmos e epilepsia que seus filhos têm para acabar e trazer, por exemplo, para aqueles e aquelas que sofrem com mal de Alzheimer, um debate do princípio ativo da canábis com um debate sério. então aqui, senhora presidenta, fazemos debate sobre as drogas lícitas e ilícitas de maneira responsável, não jogando para a plateia, fazendo bravata, contando mentiras e fake news que a gente sabe que está aberta a temporada de fake news. A mesma fake news, senhora presidente, que trouxe à presidência da República esse inominável genocida, que ele trouxe também a essa casa legislativa aquele deputado valentão que quebrou a placa da Marielle mostrando a sua ousadia e covardia que se tem diante do assassinato do feminicídio político de uma mulher preta, pobre, vinda da favela e periferia que esse, não só presidente da República como governador e como deputado valentão tem tanto ódio, tem tanto ódio das pessoas pretas que vivem na favela, na periferia e que são pobres e que hoje, em nome de uma suposta guerra às drogas, tem pessoas morrendo e dos dois lados, senhora presidenta, eu aqui me solidarizo com todos aqueles e aquelas que tomaram por uma lógica de uma política de insegurança pública que leva o codinome de guerra às drogas, que na verdade é guerra contra os pobres, contra os pretos que não tiveram oportunidade de serem reconhecidos. e aí, senhora presidenta, para finalizar a minha fala, trazer um elemento que eu acho que é central hoje no debate do reconhecimento das mulheres e das mulheres da política. A gente teve, na última semana, lançada aqui na praça, no Buraco do Lume, onde o nosso partido, o pessoal, sempre trouxe a público, o olho no olho, a conversa com a população do Estado do Rio de Janeiro, uma estátua de Marielle Franco, que seria, que foi lançada no dia 27 de julho. Essa mulher preta, LGBT, cria da favela da Maré, como eu, teve uma estátua erguida em seu nome, erguida, inclusive, senhora presidenta, com o punho cerrado, uma estátua que recupera toda uma homenagem a uma mulher preta que trabalhou aqui nessa Casa Legislativa, coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e essa estátua foi levantada para que a gente possa combater as fake news, inclusive daqueles valentões que quebraram a sua placa para ter votos que ousaram e ousaram a partir do seu racismo, do seu machismo, da sua valentia contra mulheres, mulheres pretas, mulheres trans, para fazer, mais uma vez, a revitimização. Então, Marielle Franco, senhora presidenta, que faria 43 anos no dia 27 de julho de 2022, teve uma estátua erguida em seu nome e em sua memória, que a gente possa reparar as memórias de mulheres que tombaram na luta contra as desigualdades sociais, na luta contra o racismo, o machismo, a LGBTfobia, que é naturalizada, senhora presidente, a partir de uma política de morte que inviabiliza a vida dessas mulheres. Então, eu quero aqui, senhora presidente, fazer uma homenagem a Marielle Franco, essa que nós nos orgulhamos, nós, mulheres pretas, vindas da favela, da periferia, população LGBTQIA+, nos orgulhamos de termos como inspiração Marielle Franco. Então, hoje, senhora presidente, chegar aqui nessa casa legislativa, passando pelo buraco do Lume, a praça Mauro Lagro, você, a vossa excelência, vai encontrar e todos aqueles e aquelas populações do estado do Rio de Janeiro vão encontrar a estátua de uma mulher guerreira, de uma mulher que traz dignidade e ética à política, não só do estado do Rio de Janeiro, mas à política mundial. E aí, senhora presidenta, agora, finalizando mesmo, não poderia deixar de estabelecer aqui a minha solidariedade, a Manuela Dávila, Manuela Dávila, que sofreu nesses últimos dias também com ameaças frequentes contra a sua família, contra a sua integridade física. Manuela, é importante ser dito, foi a nossa, foi candidata à vice-presidenta da República e ela encontra todo um processo de violência política de gênero que tenta silenciá-la, inviabilizá-la enquanto sujeito político que é e não sujeitada à política, aos podres poderes que consolidam também uma forma de agredir e vulnerabilizar as mulheres dentro dos espaços parlamentares, parlamentares, mas não só isso, senhora presidente, tenta violentá-las e vilipendiá-las em suas memórias. Então, fico aqui, o meu abraço à minha querida amiga, Manuela Dávila, força para a sua família, eu tenho certeza que quem cuida de você não dorme. Muito obrigada, senhora presidenta. Próxima escrita é a deputada Alana Paz para a questão de ordem. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão brilhantemente como sempre. Fico muito feliz de poder fazer o uso da minha palavra agora numa sessão onde está sendo presidida por uma mulher. Estamos no mês de agosto e eu sou autora do projeto 9239 de 2021 que é o agosto lilás, mês de prevenção e combate à violência contra as mulheres. É inadmissível estarmos num estado onde trata um assunto de tanta importância como esse como uma situação banalizada. E no Fórum de Desenvolvimento e Segurança Pública em 2021 foi pesquisado que a cada um minuto deputada Tia Ju oito mulheres eram agredidas e sofriam algum tipo de violência doméstica. É inadmissível termos um estado que se diz se preocupar com as mulheres mas sabemos perfeitamente que não é isso que parece. Sabemos que o mês agosto lilás é um mês onde devemos trazer esse assunto à tona debater ter palestras conscientização porque essa responsabilidade deputada Tia Ju não é minha não é de vossa excelência essa responsabilidade é nossa e é também e é sim dos homens porque todos nós nascemos de uma mulher então as mulheres do nosso país do nosso estado precisam ser tratada com respeito e com dignidade mas eu também sou autora de um projeto que eu acho de grande importância que é o aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica esse projeto foi aprovado foi sancionado pelo governador em 2020 e hoje estamos em agosto de 2022 e nenhum cadastro nenhum aluguel foi feito até hoje é inadmissível dizer que nos preocupamos com as mulheres o aluguel social ele serve para salvar vidas quantas mulheres sofrem violência doméstica e hoje o único provedor do seu lar deputada Renata é o homem e aí esta mulher que é mãe de um dois três filhos e não tem nenhuma aptidão profissional nunca foi permitido que ela buscasse uma profissionalização como essa mulher pode se libertar do seu agressor ela vai colocar os seus filhos para dormir no relento para passar necessidade então hoje então hoje deputada tia Ju nós temos muitas mulheres padecendo sofrendo não porque querem mas porque são impossibilitadas então quando eu falo do aluguel social eu falo em salvar vidas porque esse aluguel daria o direito da mulher ter um lar para colocar os seus filhos e assim ela poder ingressar no mercado de trabalho ingressar num curso profissionalizante mas pasmem vocês até hoje nenhum cadastro nenhum pagamento foi feito e não venha me dizer que é por falta de recurso basta olharmos nos noticiários que o estado tem mais de 18 mil cargos sem nenhuma transparência e com pagamentos feitos de maneira desleixada não é por falta de recurso e sim por falta de prioridade então eu reafirmo para vocês o estado não está preocupado em salvar vidas não estão preocupados com as nossas mulheres não estão mas agora eu digo para vocês estão preocupados agora no ano eleitoral porque nós mulheres somos a maioria da população brasileira estatisticamente somos a maioria da população carioca e fazemos diferença na hora de uma votação então agora começa o teatrinho o blá 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 de colocar mulheres em eventos mulheres cristãs mulheres unidas mulheres unidas com A, B e C mas na hora deputada Renata de colocar em prática as suas ações aqui no estado do Rio de Janeiro não é isso que nós estamos vendo agora eu posso dizer com muita propriedade o governo federal foi o governo que mais aprovou projetos para beneficiar as mulheres e eu queria muito ter o prazer e a honra e o orgulho de fazer uso deste plenário para dizer que o governo do estado do Rio de Janeiro trabalha da mesma maneira e infelizmente eu venho aqui com muita tristeza primeiro como parlamentar segundo como mulher terceiro por estudar e buscar fazer leis e projetos que beneficiem as nossas mulheres e o que eu me deparo é com um governo do estado que nada faz nada fez e não se preocupa então eu cobro aqui mais uma vez ao governador Cláudio Castro o que está faltando para o senhor colocar o aluguel social para vítimas de violência doméstica em prática para começar o cadastramento e o pagamento desse aluguel o que o senhor está esperando para salvar vidas não me diga que é por falta de recurso não me venha com a falácia que o estado está passando por recuperação fiscal que eu já estou de saco cheio de ouvir essa desculpa então eu peço um coro aqui especial a este parlamento porque a violência doméstica deputada Renata Souza deputada Tia Ju não é apenas com mulheres da esquerda não é apenas com mulheres da direita nem do centro é uma luta de todas nós então que sejamos unidas para que esse projeto venha a ser colocado em prática e que verdadeiramente venhamos a ajudar a salvar vidas a palavra convence mas é o exemplo que arrasta obrigada deputada antes de encerrar a sessão e abrir o expediente final gostaria de trazer aqui a baila já que o assunto com relação à violência contra a mulher foi trazido e nós estamos num mês de combate à violência contra a mulher chegou até o nosso gabinete a denúncia de uma mulher que foi agredida na Câmara Municipal de Angra dos Reis a Luciana o nome dela ela estava ali na sessão se não me falha a memória de sexta-feira reivindicando acompanhando como qualquer cidadã e por ser contrário ao que estava sendo votado ela foi agredida por um homem que se diz segurança organizador não sei teve seu dedo torcido luxação ficou com o braço todo engessado e ela prestou queixa então o nosso clamor é no sentido de que não a gente não vai mais admitir esse tipo de coisa contra as mulheres as mulheres assim como os homens tem o direito de adentrar as casas parlamentares de fazer seus protestos de ir a favor ou contra os projetos que estão sendo votados sem ser agredidas então minha solidariedade a Luciana e a todas as mulheres de Angra dos Reis que participa efetivamente da política na Câmara Municipal continue na luta e acione os gabinetes aqui das deputadas qualquer dificuldade que vocês tenham a nossa solidariedade aí Luciana força e continue fazendo seu papel de cidadã e lutando pela democracia participativa não havendo mais nada a tratar no expediente passa seu expediente final com o primeiro orador escrito o deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputados presentes e com surpresa no noticiário que o ex-governador Wilson Witzel foi escolhido em convenção do PMB candidato a governador do estado que ganhou a convenção por 3 votos eu li a notícia falei bom primeiro momento de grande surpresa segundo me lembrei deputada Alana Passos de um autor que também transitava pela área dos artigos em jornais de colunas muito famoso porque também era um sátiro Stanislaw Ponte Preta Stanislaw Ponte Preta em um determinado momento da vida desse país criou o FEBAPA FEBAPA era a sigla do festival de besteira que assola o país me lembrei de Stanislaw Ponte Preta só pode ser um ranço desse FEBAPA porque senhora presidente eu e a deputada Lucinha fomos autores do pedido do impeachment do governador Wilson Witzel por crime de responsabilidade lei 1059 de 50 lei federal mostramos qual era a tipificação esse pedido foi votado aqui na casa se devia ter continuidade 69 deputados aprovaram foi aberto o processo de impeachment com todos os contraditórios defesa as comissões especiais etc foi presidente da comissão do impeachment o deputado Chico Machado foi relator o deputado Rodrigo Bacelar e no final de todos os trabalhos na casa o pedido de impeachment foi acatado pelo parlamento evidentemente o mérito seria julgado por um tribunal especial misto composto de cinco desembargadores e cinco deputados estaduais cinco desembargadores definidos por sorteio no âmbito do tribunal de justiça e eu assisti a sessão e os cinco deputados eleitos aqui pelo parlamento foram especificamente deputado deputado Dani Monteiro deputado Carlos Macedo deputado Valdeque Carneiro deputado Alexandre Freitas não sei se eu falei os cinco falei Dani Valdeque Carlos e Chico Machado Chico Machado também foram os cinco e eu funcionei lá com a deputada Lucinha como ministério público fôssemos sustentando a acusação e no fim desse procedimento com todas as recursos aos mais diversos tribunais até o Supremo Tribunal Federal rejeitado todos os recursos decidiu o Tribunal Especial Misto pelo impeachment do governador Wilson Witzel por dez votos a zero foi por unanimidade e ao mesmo tempo os seus direitos políticos foram suspensos por cinco anos queria lembrar que em primeiro de maio de 2021 tomou posse o governador Cláudio Castro de forma definitiva por via de consequência o tribunal terminou o julgamento em 30 de abril então o governador Wilson Witzel perdeu o mandato e ficou inelegível por cinco anos dos quais passaram se eu contar de primeiro de maio de 20 de 21 um ano um ano e três meses então não consigo entender como um partido político quero homologar uma candidatura que não goza do direito de tê-la visto ser cinco anos a inelegibilidade e não adianta dizer que vai fazer recursos todos os recursos possíveis e imagináveis já foram julgados e não acatados volta a dizer inclusive no supremo tribunal federal se fosse uma medida isolada entenderíamos como uma medida isolada mas como é uma medida partidária e medidas partidárias tem o caráter de ser decisões coletivas principalmente aquelas que são tomadas em convenção não deixa de ser uma afronta tanto ao poder legislativo quanto ao poder judiciário por isso eu só posso colocar esta decisão no elenco do que eu chamo de febeapá o festival de beiteira que assola o país plagiando o nosso saudoso Stanislau Ponte Teta muito obrigado senhora presidente próxima oradora escrita nobre deputada Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental mais uma vez boa tarde deputada Tia Ju que está presidindo boa tarde deputados deputadas servidores os que nos acompanham através da TV Alerj e que também nos acompanham através das nossas redes sociais e a intérprete de Libras que nos ajuda muito nas traduções eu acho que hoje o expediente final vai ser basicamente para tratar do mesmo assunto assim como eu estava ali sentada ouvindo todo o cronograma trajetória do que aconteceu ao ex-governador Wilson Witzel até chegar ao seu impeachment eu também quero ir um pouco além falar um pouco mais agora o meu testemunho como parlamentar em 2020 quando iniciou esse período da pandemia da Covid-19 primeiro que foi um momento que assolou não só o nosso estado não só o nosso país mas foi uma situação problemática mundialmente falando e em fevereiro mesmo já iniciou o carnaval já sabíamos do que estaria por vir e mesmo assim não foi feito nada não se houve um resguardo para que aquilo não aglomerasse não acontecesse pois bem em 2020 para quem não recorda foi um período também que eu engravidei o que eu quero dizer com isso é que além de ter sido um momento sensível eu em momento nenhum como deputada estadual eu me coloquei inclusa reclusa na minha casa guardada por causa da minha gestação eu estava nas ruas eu estava cobrando eu estava fiscalizando e eu quero aqui fazer um agradecimento antemão também ao Alexandre Zibenberg que foi uma pessoa um ser humano incrível na ajuda dessa luta de cobrança e fiscalização no desenrolar dos contratos naquilo que estávamos descobrindo tudo de errado no nosso estado as compras com valores abusivos dos respiradores e diversos outros temas então eu quero dizer para vocês que mesmo gestante trabalhando atuante cobrando fiscalizando eu posso dizer eu deputada Alana Passos fiscalizei ajudei a caçar e ter o impeachment do governador Wilson Witzel mas eu também reprovei a conta do estado a conta do Wilson Witzel deputada onde a senhora quer chegar eu quero chegar no item deputada Tia Ju muito simples do que adiantou eu com todo sacrifício como parlamentar com a população ali nos noticiando falando pedindo ajuda socorro cobrando fiscalizando mesmo gestante chegamos no momento ápice de tudo que estávamos descobrindo e olha que muitas vezes eu estava fazendo o plenário virtual fazendo o plenário debatendo e falando de tudo aquilo que estávamos descobrindo de errado e muitas vezes eu escutava que estávamos fazendo politicagem mas graças a Deus o decorrer da caminhada mostrou que não era assim chegamos neste plenário e chegamos ao impeachment com todo o histórico que foi detalhado aqui pelo deputado Luiz Paulo essa casa levou o ex-governador Wilson Witzel com impeachment de 69 votos a zero um marco negativo mas um marco na história do nosso estado um marco na história desse parlamento e aonde eu quero chegar eu quero chegar e dizer para vocês mais uma vez que no decorrer da minha caminhada como parlamentar se tem uma palavra que eu prezo muito é a coerência não adianta agora uma população lá fora me procurar e falar deputada como pode o ex-governador Wilson Witzel se colocar como pré-candidato a governo do estado como pode se cobramos se fiscalizamos se ele foi epitimado mas eu quero trazer um detalhe a esta casa não adianta chegar nesta tribuna não adianta utilizar as redes sociais para falar e questionar como pode se no final do ano passado em dezembro do ano passado esta mesma casa que cobrou que fiscalizou que levou o ex-governador Wilson Witzel a ser epitimado foi o mesmo que teve as suas contas aprovadas nesse plenário hoje os mesmos que falam do ex-governador Wilson Witzel foi o mesmo que votou para aprovar as contas contas essas que o tribunal de contas do estado colocou quatro itens mostrando irregularidades esta casa teve 53 3 votos a favor com 15 contrários e o que eu posso dizer que com muito orgulho o meu voto foi contrário não tem coerência nenhuma um governo com tanto indício de irregularidade com tantos indícios de escândalos e corrupções aonde um governo foi epitimado e essa casa aprovar essa conta e a mesma fala minha hoje com indignação eu fiz no mesmo dia por respeito ao meu mandato por respeito a minha gestação que estava nas ruas cobrando e fiscalizando por respeito ao desgaste que eu tive por respeito a todas as vezes que eu escutei que eu estava fazendo politicagem por respeito e coerência aos meus eleitores eu fui contrário o tribunal de contas sinalizou a irregularidade e não me cabia uma aprovação como esta mas o mesmo ex-governador Wilson Witzel postou em suas redes sociais com todo glamour e com toda glória fui absolvido pela Lerge nada como o tempo deputados me inocentaram hoje aprovando as contas da minha gestão em 2020 especialmente da saúde agora é só devolver o mandato que o povo me elegeu deixam as urnas decidirem quem deve ser o governador e agora eu tenho que me deparar com redes sociais um monte de gente questionando e perguntando como pode agora eu pergunto a vocês como pode este parlamento ter aprovado essas contas como pode este mesmo ex-governador ter que cantar vitória por ter sido inocentado depois de tanto indício de irregularidade é inadmissível que tenhamos um parlamento sem coerência é inadmissível mas a minha consciência a minha coerência me fez e me faz dormir todos os dias da minha vida em paz essa culpa eu não carrego nos meus ombros essa culpa deputada Alana Passos não carrega então antes de questionarem porque que hoje ele está querendo ser novamente pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro questionem como pode ter acontecido isso é absurdo nesta casa de uma conta com tanta irregularidade ao ponto de um governador ter sido pitimado ter sido aprovado nesta casa obrigado deputada próxima oradora escrita é a nova deputada Renata Souza com excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhora deputada presente o que me traz aqui hoje são os absurdos que nós temos visto noticiado pelos principais veículos de comunicação do estado do Rio de Janeiro com relação aos cargos fantasmas na CEPERJ que é a fundação centro estadual de estatísticas pesquisas e formação de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro cargos esses que podem ser 18 mil mas que pode chegar a cerca de 30 mil cargos no estado do Rio de Janeiro que são colocados sem qualquer transparência sem qualquer discussão social inclusive senhora presidenta são 15 bilhões que dispensaram a necessidade de licitação para sua execução 15 bilhões e vocês vão lembrar bem 15 bilhões da venda da CEDAI da privatização da CEDAI que nessa Assembleia Legislativa nós lutamos contra então todo o dinheiro que foi angariado pela venda da CEDAI hoje está sendo colocado para produção e construção de cargos na CEPERJ sem qualquer transparência sem que a nossa população possa ter acesso ao que o governo do estado pretende ao lançar mão de cerca 18 mil ou 30 mil cargos no âmbito da CEPERJ em diferentes secretarias e me chama atenção senhora presidenta que a responsabilidade inclusive muitas delas estão sob a coordenação de políticas do Pacto RJ nós nessa casa deputado Luiz Paulo acompanha os trabalhos dessa comissão especial de acompanhamento de tudo o que há sobre o Pacto RJ inclusive nós apresentamos ofícios e pedidos através de requerimentos de informações para o governo do estado que pudesse dizer a essa casa como seria executado o orçamento previsto no Pacto RJ então senhora presidenta eu não tenho dúvidas de que há uma situação completamente absurda nós entramos com representação no Ministério Público do estado do Rio de Janeiro e adendamos senhora presidenta essa mesma representação com dados revelados pelo Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro que tinha uma série de obrigatoriedade apontando para esse estado para o governo do estado que está loteando o governo com cargos fantasmas para se reeleger nesse processo eleitoral ou para se eleger afinal de contas o Cláudio Castro sempre foi o vice ele mesmo próprio não foi eleito o que foi eleito foi a chapa já dita aqui que foi uma chapa caçada quer dizer caçamos o governador o ex-juiz ex-governador o Wilson Witzel que a esse momento coloca-se como candidato a governo do estado pelo partido da mulher brasileira uma situação que se não é escárnio para a população do estado do Rio de Janeiro é no mínimo a lógica daqueles homens homens brancos que se acham no poder acima de todos e de todos essa casa caçou o ex-juiz o ex-governador Wilson Witzel e nós também senhora presidenta aqui nessa casa votamos contra as contas que tornaram esse governo inclusive para fazer com que o seu orçamento pudesse fluir sem ser questionado pelo tribunal de contas então nós da bancada do pessoal votamos contra as contas do governo justamente no ano que esse mesmo governo superfaturou respiradores que não chegaram para a população que naquele momento mais agudo da pandemia não tinha respiradores então se hoje senhora presidenta temos 70 mil pessoas mortas pela covid-19 foi também pelo negacionismo pela corrupção pela roubalheira na secretaria de estado de saúde justamente sobre a lógica operada do ex-juiz ex-governador que agora quer ser governador de novo Wilson Witzel e operada também pelo seu vice governador atual governador Cláudio Castro é importante dizer que a bancada do pessoal pediu o impeachment da chapa e não foi essa separou o governador Wilson Witzel do Cláudio Castro não tudo faria do mesmo saco e é importante ser dito quando a gente olha para esses cargos fantasmas que foram colocados ali na Ceperj então há uma situação senhora presidenta absurda e que por óbvio quando vemos o ministério público abrindo uma investigação e nós provocamos o ministério público por duas vezes para que pudesse abrir essa investigação a gente conta com os poderes estabelecidos nesse estado para averiguar o que está acontecendo com as contas do governador Cláudio Castro e aí importante dizer também que as denúncias afirmam que em um dos projetos seriam contratados 820 pessoas através de um contrato genérico por seis meses no valor de 4 mil reais inclusive se questionou senhora presidenta a ausência de justificativa para a contratação dessas pessoas por um valor mensal de 4 mil e 807 reais ou seja na verdade 4 milhões 807 mil e 200 reais ao mês sem qualquer justificativa e transparência essas contratações senhora presidenta não foram publicadas no diário oficial e as remunerações teriam sido pagas na boca do caixa do banco Bradesco ou seja esses funcionários sequer teriam contra-cheques estamos estamos vendo senhora presidenta as vésperas das eleições no estado do rio de janeiro um governo se comprometendo com a lógica para dizer o mínimo pouco transparente e por isso não só provocamos o ministério público como vamos acompanhar a partir da comissão especial que temos dentro dessa casa toda a execução do orçamento do pacto rj não há transparência o que há senhora presidenta é a tentativa desse governo de novo de burlar as leis em prol do seu próprio umbigo ou do loteamento que esse governador está fazendo dos cargos públicos que são cargos fantasmas criados para esse governador se reeleger junto com a sua patota muito obrigada senhora presidenta não havendo mais oradores escritos vossa excelência vai dispor de um minuto e pediria que vossa excelência assinasse o livro de inscritos porque nós estávamos já no encerramento do expediente final presidente vai ser menos de um minuto eu queria dar um conselho aqui para a deputada que me antecedeu já que gosta de tanto falar do executivo porque que não tem a coragem de se candidatar a governadora do Rio de Janeiro ganhar a eleição e de forma mágica porque ela tem solução para tudo resolver os problemas do Rio de Janeiro fica a dica aqui se candidate a chefe do poder executivo no estado do Rio de Janeiro vença a eleição de governador do estado e promova as mudanças que vossa excelência acha que deve agora não fazendo isso não tendo a coragem de fazê-lo limite-se ao seu papel no legislativo propõe algo de construtivo para o Rio de Janeiro coisa que eu não vejo esses mandatos fazerem como eu disse mais uma vez a única coisa que fazem é defender o narcotráfico defender o crime organizado impedir as operações policiais nas favelas afrontando a sua família que não pode ter o direito de qualquer cidadão de ligar para 190 e buscar socorro é o que querem fazer o tempo inteiro bravata mimimi lacração e balbúrdia em prol da lascivia do aborto da droga e de todas as pautas nefastas ao cidadão de bem no Rio de Janeiro obrigado senhora presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão não havendo mais nada de que não havendo mais mais forda